Aqui tem tudo o que tem aqui dentro. A foto da vítima. Alguns registros da polícia. O recorte do jornal. Que legal. Que máximo. Que legal. Eu não sei se ele é casado, se eles são casados ou não. Um suspeito. Pessoa de interesse diz, não de suspeito. Que legal. Ele ia ter andado tudo isso. Ele não tem carro. É, ele não tem carro. Eu acho que é isso. Nós já tinha parado com isso. Nós estava aqui assistindo TV. A Isabela pulou. Eu estava dormindo. E ela? E começou a olhar. Será que isso é evidência? Est diferendo. Eu não sei se você não conoce. Eu achei que não fosse isso. Eu tou também de cima. Eu tenho certeza que ele não traumaticou. Tchau, Tchau. Eu vou de cima. Eu vou de cima. Eu vou de cima. Eu vou te dar uma competição. Eu vou de cima. Eu vou de cima. Eu vou de cima. Também é muito bom. Meu Deus. Ai queimando o meu. Meu Deus. Ai queimando. Já podemos abrir o envelope marcado como bônus envelope A. Não, Leonardo, não! Só abre! São nove horas. Deve ter outra etapa para todo esse envelope. Aí! Nós não vamos conseguir dormir. Quando eu vou conseguir dormir, você não abri o envelope. Já abri, já abri. Nossa, não acredite que a gente conseguiu. Quando você lembrou disso. Não estou conseguindo nada. Puff! Ó, tem um f*** aqui. E ó, objetivo dois. Tá. Aqui, já sei qual que é o cara, o... Tá! Tem o nome. Ó. Já o outro cara. Sim. Já? O Leonardo já achou. É! A primeira parte a Bela achou e o Leo já achou antes. A segunda parte. Visite a página 2 para provar. É! E aí, você pode abrir o envelope B. Com adicional evidence. E o final objetivo 3. Se a gente vai acabar hoje. A gente vai abrir o próximo envelope. Sim, claro. Cream subterumen Cadê a hazard oportunidade. Conseguiu? Tá, né? Talvez. O que será que tem aqui? Não abre. Daqui a pouco, porque a gente vai sabe, a gente já sabe tudo. Nossa falta até descobrir alguma coisa disso, a minha mãe. Pois é. A gente vai trabalhar na FBI. O que significa? Porque antes falou, neater É, não sei, porque antes era o outro, né, não sei, vamos ver Tenta mudar, tenta deixar E coloca, vamos ver Não tem nada ali que seja É, certo Tá, agora vamos abrir o outro Tá, agora a gente abre esse, né Sim Pode abrir tudo, já vai ter o outro Esse é o último envelope? Não, tem mais um Porque a gente vai abrir o outro também Porque a gente, provavelmente já sabe a resposta desse Ele não pega Como é que é essa futebol? Já jogou? Sim, a gente já ganhou a educação física Tu tem que jogar a bola com a mão dominante, na minha casa direita Só que eu tenho que pegar com a mão esquerda que não é dominante Tô com a sensação que é o Eu também Porque também tá muito fraca aquele álibi, tá muito fraco O único que pra mim tem um álibi mais sólido é o Ah, porque ela era parecido com a mãe A vossa, a vossa Ela era toda parecida com a mãe Eu tá, agora eu tô entrando E o De frente Mas ele tem um bom álibi Sim, ele tem um bom álibi O que não tem um álibi Vamos recapitular quem é que tá pro lado de cá Quem é que poderia ter acesso Esses são os espelhos Calma, onde é que ela mora? Ela mora aqui Aqui, bem longe Ah, tá, então Ele já tava aqui Provavelmente Matou ela às 9h30 Mas ele não podia conseguir dar a volta E ir lá colocar o anel na mão do outro E depois ir pra lá nesse tempo Isso ainda demorou meia hora Eu tô capta Ele poderia ter matado ela às 9h30 Aí às 9h45 Daí talvez ele foi pro bar pra errar de depressão Aí ele encontrou o cara Esse aqui Viu a oportunidade Colocou o anel Mas como é que ele atravessou se a ponta estava fechada? Porque ela é 45 de abril Daí ele ficou lá esperando até as 9h30 Todo mundo, não ouviram gritos? Não, ela Não, eu acho que não ouviram gritos Ela morreu ao redor Ao redor Ao redor Ao redor Ao redor Às 9h30 Ou seja, pode ter sido às 9h40 9h45 E aí 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 Rápido assim Como é que era? Era... Tá aí agora? Deixa eu ver... Congratulations! Your breakthrough on this case just made it 10 of... Nossa, meu Deus! Eu não esperava que tivesse certo Eu não sei Eu não sei Vou grito You just cracked and solved a murder From over 20 years ago If you had fun, use the buttons below to share your experiences on social media Pois é, então foi o terceiro relógio, eu já vi tinha mais um Como é? Deve ser, sei lá, ele preso Uma foto daqui Ah, pode ser Ou um jornal falando parabéns, ele foi preso O que é? É Breaking news, nós vamos sair na TV Riverdale news Ó, aqui é aquela Mas que é real Ah, ele confessou? Real O que é real? O que é que vocês acharam do jogo? Achei bem legal É sério É uma coisa séria, não é um jogo É... É... Realmente, eu acho que é muito parecido do real mesmo Sim É muito legal Uma criança, por exemplo, não consegue Não, não consegue Até o papel é igual o jornal É tudo muito perfeito, muito Ah, é o último envelope Cai a carta Tá, tá dizendo que tem 10 horas de desconto na próxima compra Usaremos No spoilers, please É, no spoilers Não tem nada Tá com a profissão dele Ah Tá, agora vamos pegar a próxima Eu não sei se vocês vão conseguir comprar daí do Brasil e ele é todo em inglês, né? Mas... Se eu conseguir, eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês verem se vocês conseguem comprar Beleza? Indicamos Indicamos Muito bom Pra quem gosta desse assunto, é muito legal Tchau, tchau Dá tchau, Léo Mostra a cara, Léo Tchau, tchau